E como é que foi enfrentar o Barcelona na final do Mundial? Pô, pra eles acho que foi mais tranquilo, pra nós futuros. Não, time bom, né, cara? Os caras tinham vindo de dois meses antes, três meses antes. Tinha metido 3x0 no bairro. Eles ganharam tudo aquele ano. Era um Barcelona avassalador. E nós tínhamos um baita time, mas assim, naquele momento não dava pra enfrentar. Aí toma o terceiro gol lá, veja, Jorge Alva cruzando da lateral esquerda, Daniel Alva faz o gol no primeiro pau, os dois laterais. Aí eu falei, como é que é o Marcos, cara? E muita qualidade. Busquets, fábricas, Messi, chave nesta. Deus. Não, tá louco. O Pedro de um lado, o Sanches do outro, sem centroavante. O Messi que nem um louquinho no áudio. O Messi flutuando ali, toca, 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 toca mais gente, não dá nem chutar o cara. Ele quer chutar o cara, não consegue. É foda, né, cara? É muita qualidade. Aí o Guardiola brincou comigo lá, quando ele me viu isso. O que ele falou? Ele olhou pra mim assim, ele falou... Lembra? Correu bastante, hein? Eu falei, pô, agora não, pô. É que não tem como. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que jogou uma final de Mundial, com um europeu, eu sempre pergunto, cara, tem como ganhar? Tipo, falei com o Felipe Luiz isso, falei com os guris do Grêmio, que enfrentaram o Real Madrid e tal. Conversei com o Maurício. Cara, é muito difícil. É. É muito difícil. Muito difícil. Não é porque... A gente fala de mandar o máximo, mas é muito difícil. Tem todo um conceito envolvido aí que o europeu já vai pra lá mais leve que o brasileiro. Mas eles não vão pra perder, né? Não. Mas eles não vão pra perder. Porque se a gente pega os times que ganharam, por exemplo, foram times que tomaram um sufoco. Corinthians, por exemplo, tomou um sufoco, pô. O Cássio fez as defesas lá que, meu, se tornou o São Cássio por causa da final de Mundial. Aí vai lá, faz o gol, porque tinha um time bom também. Só que assim, coisas do futebol acontece. Mas é, realmente nós estamos numa distância gigantesca. Hoje até menos, eu acho. Tu acha? Pelo que vem acontecendo, por exemplo, eu acho que a gente vem melhorando. Bom, o último City Fluminense... Não. Tivemos três minutos de bom de futebol do Fluminense. Estou dizendo assim, não se comparando, né? Mas se a gente ver o nosso futebol, a gente tem melhorado. Ah, isso que sim. E a gente tem contratado também, né? Porque o valor, pô, o Corinthians já traz o Depay, que tá com 30 anos. Poderia estar jogando na Europa, né? Com certeza. Não, mas você pega aí, os primeiros que colocaram o Campeonato Brasileiro hoje, tem cinco times brigando pra ganhar o Brasileiro hoje. Não, eu acho que tá muito parelho mesmo. E os que tem mais cinco, seis, sete, eu coloco uns oito ali que tá brigando pra não cair. E times grandes, que por uma dificuldade ou outra, se não organizar, a cada ano vai ficar mais difícil. Tá, mas tu não acha que um clube brasileiro poderia fazer um bom papel numa Champions League, por exemplo? Ah, eu acho que tudo, eu acho que é possível desde que tenha uma adaptação. Sim. Não é de meses pra frente, é alguns anos, mas eu acho que tem capacidade de fazer uma campanha. Se vai ganhar, é outro que é. É que é foda, porque tipo assim, aí surge o Estevão. Já tá vendido. Sim. Se a gente tivesse um futebol competitivo com o Europeu, ele ficava mais nele. É que a gente fala que... O Neymar foi uma exceçãozíssima de ter jogado um bom tempo. É que ele quis. É que ele quis. Se ele quisesse ter ido embora, ele tinha ido embora antes. O Real Madrid queria ele antes. E aí ele segurou. É, ele que bancou, que era jogar no Barça. Então eu vou esperar. Ficou um tempo aí. Então eu acho que é adaptação. Por exemplo, a gente vai pra Europa. Todo time campeão da Champions teve os brasileiros que foram as estreias do time. Nenhum time campeão da Champions não teve um brasileiro que foi destaque. Pode ver, todo time campeão. O Real Madrid tem ganhado, tem ganho. Mas o Vinícius Júnior tem sido... O Rodrigo faz gol ali. O Rodrigo é diferencial. Aí você pega o Kaká do Milan. Sim. Por exemplo, você pega o Real Madrid... Silva no Chelsea. O Real Madrid dos anos passados, Ronaldo, Roberto. Sim, nós vamos em time. Você pega o Barcelona do time fera e o Belete fez o gol no final. Sim, na Champions. O Ronaldinho era o cara. Entendeu? Então assim... Então sempre tem brasileiro ali no meio. Tem brasileiro. Então é adaptação. É mais difícil jogar lá? É mais difícil. É mais difícil por quê? Porque o brasileiro, nós estamos passando por isso agora. O brasileiro precisa entender que o europeu, a vida inteira, eles foram coletivos. O individual é segundo plano. Se tem um jogador, o Messi, ele não é individualista. Ele é coletivo. Ele se destaca individualmente, porque ele é fora da casinha. Sim. O Cristiano Ronaldo, a partir do momento que ele passa a não ser coletivo, ele teve problema. Então ele é inserido no coletivo. Automaticamente, o individualismo ele aparece. O Neymar, no Santos, ele era coletivo. Individualmente ele faz a diferença. Mas ele era inserido no coletivo. A seleção brasileira agora tem que entender que tem que ser inserido no coletivo. Não tem mais individual. Acabou. Acabou. Esquece. Não dá para dar a bola para o fulano e ele vai drivar do 12. Não dá, porque hoje a composição, a força e a Europa. Por que eu vi a declaração do Vini Júnior falando que é diferente jogar no Brasil e jogar no Real Madrid? Lógico que é diferente. Lá na Europa, ele vai enfrentar o Walker, por exemplo, o Guardiola vai largar ele um contra um. Aqui no Sul-Americano não vai. Vai ter que colocar três, quatro. Porque a qualidade do lateral que vai para um contra um contra ele, ele vai passar. Porque a qualidade não é a do Walker. A qualidade não é a do Arnold. Que ele está acostumado a treinar. Flamengo e Liverpool. O Bruno Henrique vai virar a bola. O Cebolinha vai lá. O cara vai largar um contra um. Ele não vai dois contra um fazer a cobertura. Vai no segundo plano ali. Mas ele vai largar. E é isso. É assim que funciona. Total. E se o lateral que está ali no um contra um não fizer, o treinador troca. Manda contratar outro. Vai contratar um que faz. Sim, porque também ele tem dinheiro para cacete também. E aqui, vai jogar contra o Paraguayla agora. O cara vai pegar um contra um. Vai fazer o quê? Primeiro ele vai meter a porrada. Vai meter a porrada. O campo é mais lento. Sim. Ele vai meter a porrada. Ele vai vir na cobertura. Isso é um jogo de libertadores. O Brasil não entender que tem que ser coletivamente. Coletivamente o que eu falo? Ir para a pancada e jogar. Quanto mais der a bola para os caras, é mais eles querem. E eles vão começar a meter a porrada. Tem que coletivamente quando eu falo é isso. Tem que entender o momento. Isso é o que eu acho de fora. Entender o momento. Ter humildade para entender o momento. Se fechar. Primeiro para não tomar gol. É, tem que parar e tomar gol. Consequentemente na qualidade. Consequentemente na qualidade. A gente vai igualar nessa disputa. Nesse embate. Para que a gente consiga entender. Se não for coletivo hoje. Não é a seleção do Brasil. Não é o Real Madrid entender o que é isso. Ou o Barça entender o que é isso. Qualquer time. Qualquer seleção. Se for a seleção da Bélgica, por exemplo. Individualmente é fantástico. Você pega as entrevistas do De Bruyne. Mas os caras não se dão. Não, é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo. O que eu odeio parece. É, mas o que parece para fora é isso. Então não dá. Não se faz mais futebol. Não consegue se fazer futebol. Vou dar um exemplo para você. Claro. Para eu encerrar. Tá. Fortaleza. É. Fortaleza não é SAF. E o Fortaleza não tem grandes estrelas. Jogadores que pode se colocar ali 85%. Ninguém sabia quem era. Mas aí os caras foram garimpando e fizeram um coletivo absurdo. O cara pode ver. Depende dele para virar líder e ganhar o brasileiro. É, eles estão se virando aí. Então por quê? Porque é um time coletivo. O cara se doa junto. O cara corre junto. O cara se dedica junto. O cara sabe limitações. O cara vai onde pode. Tem um treinador que está lá o maior tempo possível. Então isso dá resultado. Só que a mentalidade do brasileiro hoje melhorou muito. Mas quando vai para fora, lá precisa ser coletivo. Senão volta. Senão volta. E troca. O cara vai, sai, sai. Traz outro. E no Brasil, na seleção brasileira, a gente fala dos grandes jogadores que nós tivemos, que confesso que hoje a gente não dá para comparar, mas eles eram coletivos. Você vai falar que o time do 94 campeão do mundo era coletivo. Completamente coletivo. Coletivo. E não tinha as indiferenças ali? Isso é normal. Tinha uns fenômenos. Qualquer time tem as indiferenças. E tinha uns que se... Se gostam mais, outro menos. Uns brigam, outro menos. Só que quando vai para um momento, aquele momento ali é igual para todos. É coletivamente. Dos caras atuais, o Neymar é o melhor que tem? O Neymar para mim, que eu joguei com o Ronaldo, né? Para mim o Ronaldo é o melhor de todos. Mas o Neymar para mim é o melhor que eu joguei, que eu tive. Graças a Deus eu joguei com todo mundo, né? Mas para mim o Neymar... Você tinha o Ronaldo de Gaúcho. O Ronaldo de Gaúcho é... Se você for pagar ingresso para ver o jogo e ver alguém jogar, você vai pagar para ver o Gaúcho. É. Mas eu digo assim, no repertório geral, assim, do tempo que eu tive junto com o Neymar também, eu vi o Neymar crescer, né? Peguei o Neymar com 17 anos e fui até seus 20 ali. E como é que era ver a evolução do Neymar, assim? Como é que é, tipo... É surreal. Ele fazia 5, 6 gols por treino, pô. E aí um dia ele cria uma parada e, assim, como é que era? É, é. É. Mas vamos montar um time de criança agora e vamos jogar bola. E ele fazia isso jogando. E ele entra no campo assim. E aí